O XI, que droga aconteceu? Cadê nosso barco? Qual foi a do trovão? Cara, eu não faço ideia do que aconteceu. Meu Deus, os baús, sei lá. Caraca, eu fui total exetado, eu só tenho minha fruta. Eu também, eu perdi tudo, tudo, tudo. Eu tô com uma ice skypea e eu só tenho minhas frutas. Eu só tenho um poder, eu não tenho nada. Minha família continua, parece, deixa eu ver, calma aí. É, eu continuo. Eu tô como família de ainda. Ah, então se a sua continua a minha também. Então é de todo mundo, eu acho. Eu também era de... Você também era de? E você é o que, Ericão? Eu era de Netuno, mano. Netuno? Aham. Ah, então deve continuar mesmo com a bossa, calma aí. A minha família continua de vocês, deve continuar. Caraca, que bambuco estranho, mano. A gente perdeu tudo, então é isso, um resumo? Ah, sim, vamos... Caraca. O bom é que a gente não perdeu a fruta. Pelo menos, né? O único bom foi que a gente não perdeu a fruta, né? Sim. Caraca, mano. Caraca, que treta, a gente vai ter que ocupar tudo de novo pra lutar... Será que os caras da marinha também perderam tudo? Essa é a minha maior dúvida. Deus anjo, se eles não tiverem... Nossa, se eles não tiverem perdido, ele tá ferrado, mano. É, então, pois é. E aí, amigão, você pegou os bagulho que eu matei o bicho mesmo e... É, foi eu, pô. Caraca, o cara é o vivo me roubando, mano. Eu te devolvo, calma, calma, calma. Não esquece, gente. Não, não, tá tranquilo, relaxa. Já foi, já. Já roubou mesmo? Você é louco, mano. Eu tô me sentindo mal agora. Tá, tu me roubou. Eu sei que eu já tinha um barba branco aqui, mano. Eu vou recuperar. Nossa, nem... Não, nem tenta. Só guarda, só guarda. Nossa, nem tenta. Se você tentar batalhar contra o barba branco agora, o pau que você vai tomar não tá escrito, mano. Não só você, todos nós aqui. É, não só você, todo mundo aqui vai morrer. Olha, tem uns baúzinhos aqui, ó. Nossa, o que será que tem? Ah, um baú... Oxi, tem maçã dourada e um baú de frutas. É, mas é meio inútil, né? É, eu tenho já a Gomo. É, todo mundo que já tem a própria fruta. A questão agora é ver se mudou mais alguma coisa aí frente às frutas, né? É. Cara, eu só tô com um poder da minha fruta. Eu perdi, tipo, todos. Você perdeu todos os poderes da sua fruta? Sim, eu só tô com um. Nossa, e você, né? Eu perdi tsunami. Mano, agora que eu vi, eu não tenho um poder nenhum daí. Eu também perdi. Cara. Eu tenho só a run, velho. Eu perdi as transformações. Mano, eu perdi tudo daí. Eu não tenho nada daí. Ó, vai se ligue, né? Tá louco, mano. Mano, a gente tá cagado. Olha aqui, olha aqui. Deus, eu também diria muito isso. Eu perdi as transformações, só que isso daqui não, ó. Se liga, ó. Calma. Gomo, Gomo, no... Você tem o pistol ainda? Piston, tenho. Ah, é o ataque mais inútil, né? É, é o mais fraco, só dá dois de dano. É, é o mais fraco mesmo. Caraca, que bizarro, mano. É, é estranho. Ó, calma aí, deixa eu ver um bagulho. O quê? Oxe, eu tô aqui efeito de logia. Como assim? Sei lá. Oxe. Será que foi por causa da Ito com a Opie que funcionou agora? Cara, eu acho que sim. Porque supostamente da Ito com a Opie o... O coisa viraria imortal, né? É. Será que deve ter sido por causa do trovão, sei lá. Deve ter mexido em alguma coisa. Sei lá. Se for causa da Ito com a Opie o do Flamengo viraria imortal. Talvez, tipo, eu tenha muita força, tipo... Não imortal, né? Provavelmente eu devo morrer por alguma coisa. Porém, eu tô logia. Calma, calma, mas Inê. O quê? Olha aqui. O quê? O que é esse cara aqui? Oxe. Salvações, velhos companheiros. Ah, meu Deus. Não quero. E é você, velho? O que você faz aqui, Breno? Pelo amor de Deus, é o Breno, mano. Então. Então, não sei se vocês repararam, né? Devem ter reparado. Eu sumi faz muito tempo. Mas eu não tenho nenhum poder da Ito. Calma aí, desculpa. Tá. Só queria ver isso. Foi mal. Pode te chamar. Obrigado. Bom. Oi, Run. Não, não. Isso aí foi só uma casa, tá? Eu só queria... Eu tava sabendo se eu consigo usar pelo menos o poder da Run. Eita. Ai, que é isso? Foi mal, foi mal. Nossa. Isso aí não foi eu, não. Isso não foi eu. Isso foi eu. Eu pego no fogo. Nossa, foi mal, mano. Eu só queria ver se eu conseguir utilizar o poder da Run. Porque da Ito eu não consigo. Eu não tenho nada da Ito. Só da Run. É, eu não tenho... Bloquei nenhum poder da Ito. É como se eu não tivesse nada. É como se eu tivesse da Ito. Então, Breno, o que foi? Então, eu sumi faz muito tempo. E basicamente, é meio difícil de explicar. Mas eu tava na Lua. E eu tava observando tudo que vocês estavam fazendo aqui. Primeiro, se vocês quiserem fazer uma guerra, tem que fazer uma coisa equilibrada. Então, tanto vocês quanto os marinheiros foram resetados. Putz, você tá de brincadeira, galera. E foi você que fez isso. E foi você que fez isso. Você tá achando um Deus, cara. Você tá achando que você é o quê, velho? É por isso que eu queria Skype, ó. É. Ah, eu também. Ué. 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 O quê? Será que os marinheiros também viraram Skype? É por conta disso, então, que todo mundo é Skype? Os marinheiros também Skype? Alguns. Caraca, que doideira, mano. E de onde você tirou o poder pra fazer isso, mano? Eu sou um Deus, cara. Eu fui pra Lua, mano. Caraca. Meu Deus. Deve a explicação. Que só você não vai receber... Meu Deus, ele ainda tem 144 de vida. É? Meu Deus do céu. Só ele não vai receber coisas de mais naves, né? O meu efeito Logia é outro nível. Eu não estou mais no nível de enfrentar vocês. Tá, e por que eu tenho Logia? Você tá de Logia? É, eu tô como se eu tivesse Logia. E qual que é a sua fruta? É a Ito com a Op. Ito com a Op? Você tem Logia? É, pois é. Quer ver? Tenta me acertar um tapa. Tem, calma. A gente achou que você vai ser o teu trovão. Calma. Tentei. Tentei. Viu só? Eu tô com efeito de Logia. Posso tentar? Tentei. Eita! Eu tô com efeito de Logia, pô. Será que é a junção da Ito com a Op? Então, quando você exerce alguma merda? Bom, isso aí já não é coisa minha, não. Não era pra estar acontecendo isso, não. Que fita! Da hora! Da hora pra caramba! Lucrativo, né? Pelo menos alguma coisa. Pra caramba. Será que eu consigo matar algum mob muito forte agora de início, por causa disso? Deixa eu ver. Cara, eu acho que sim. Deixa eu ver. É, olha lá. O time bem me acerta. Nossa! Tá, então resumo. Você resetou todo mundo, é isso? É, basicamente. Porque aí vocês podem ter uma guerra mais equilibrada. Caraca, velho. Ah, pá. Legal a ideia, mas você acha que precisava de resetar todo mundo mesmo pra isso? Sim. Tipo, era só quem tá fraco fica forte, né? É, mas resetando todo mundo, vocês podem começar do zero e podem começar, tipo... Ou pessoas novas, talvez, que venham a aparecer pela jornada. Ué, mas ninguém queria começar do zero. Pô, ia ser da hora chamar alguém pra nossa tripulação. E todo mundo construiu com a mesma fruta? Sim. Todo mundo tem os mesmos poderes. Mas vocês não têm, tipo, a mesma força adiante. Ah, beleza. Então não tem como... Da hora, galera. Então não tem como tirar PVP com a marinha nem ferrando de início. Não. Não esquecer. Todos eles são loguias. Todos eles são loguias. Meu Deus, eu tava feliz por você estar com o efeito loguias, mano. Com exceção da... Assim, eu não sei se tem alguém lá de Buda, mas com exceção da Buda, todos os outros são loguias. Tem a Zushi também. É, tem a Zushi também, né? É, com exceção dessas duas, o resto é tudo loguias. Vamos ter que ficar forte, então, Ine. É, a gente vai ter que conseguir ficar forte. Vem cá, ô, Breno. Por que eu tô com maestria 10 e não desbloqueei nenhum poder da minha fruta até agora? Ué, você não desbloqueou nenhum poder até agora? Nada. A minha Ito não desbloqueou nenhum poder. Bom, talvez tenha algum desequilíbrio no mundo. Ué. Deve ser... Deve ser o caso da minha presença aqui no momento. Eu devia estar na lua. Ah, tá. Entendi. Ah, beleza, então. Ô, Crazy, você logo logo vai despertar o... Essa, possivelmente, você despertar o Gear, né? Vamos ver, então. Ó, se ver. Tenho esse. Esse. E tenho o Bazuca, que é o mais forte. E o seu Gear? Não tenho. Você tá maestria 5? Aham, maestria 5. É, então você não deve quase ter nada liberado mesmo. É. Caraca, mas é muito estranho. Eu tô com Logia e eu não tenho ainda os bagulhos da Ito. Você tá com quanto de maestria? 15. Oxi, nenhum? Nenhum poder da Ito. Caraca, mano. Que estranho. E você, você tem algum poder da Gura? Você tá com maestria quanto, Oricão? O meu, eu tô maestria 0, eu acho. Deixa eu tentar dar uma ocupada aqui pra ver. Caraca. Mas eu tô com um poder. Não, mas normalmente eu tinha poder da Ito. Poder inicial. Nossa, você tá sem nem o inicial. Eu tô sem nada da Ito. Caraca, vocês desapareceram, velho. Meu Deus do céu. Não, eu tô do outro lado aqui com o Breno voando do meu lado. Achei o Deus voando aqui. É, então. É, obviamente, velho. Bom, isso é realmente esquisito o que tá acontecendo com vocês. Mas talvez resolva assim que, tipo, eu deixar a terra. É, resumo. Ficou mais difícil, Adam, então. Basicamente. É isso aí. Aproveitem a guerra. Beleza. Legal. Valeu. Toda a gente tá junto. É, bom. Isso vai ser divertido, mano. Não, vai ser muito. Porque assim, se tá... É, então. Se tá mais difícil pra... Pra gente, tá mais difícil pra todo mundo. Então, provavelmente, sei lá. Bom, se eu não conseguir até agora, Maestria 15, um poder da Ito, em algum momento eu acho que eu não consegui, né? É possível. E, tipo, pra eles também deve estar a mesma pegada pra conseguir poder. O foda é que a gente não pode começar atacando, igual antes que a gente tava planejando. Já atacar a Marinha, tá ligado? Mas, olha aí, tem uma coisa boa. A Marinha é bem burrinha. Então, eu não sei se eles vão conseguir upar, que nem a gente. É, então. Compensa a gente achar uma vila também, mano. Vamos se dividir? Nossa. Ah, eu acho uma boa. É, vamos se dividir. É, eles não vão vir atacar a gente. Vamos se dividir pra procurar uma vila, mano. E se atacar, qualquer coisa, um chama o outro, então. Pode ser? É, manda até. O bom é que, pelo menos... Aliás, não tem lock block, né? Não. Não, mano. O bom é que, pelo menos, a gente tem uns bagulho da Adam. De fome, a gente não vai morrer, tá ligado? É. Amém. Sim. É louco. Já tá difícil esse morrer de fome também. Nossa, mas a Adam ficou muito mais difícil depois que o Breno fez esse bagulho, mano. Cara, o Breno, ele... Pra quê, velho? Qual a necessidade, velho? Isso daqui vai ser louco agora. Esse bagulho vai ser muito foda, porque, pelo que parece, eu terão a maestria de tudo. Sim. Tipo, a maestria pra conseguir os poderes da fruta, pelo que parece, porque a minha fruta até agora eu não tenho um poder, mano. Era pra mim ter um poder? Não, nenhum. Nossa. Eu tô com um HP legal também. Eu só não tenho as transformações, os poderes eu já tô com todos, com maestria 10. É, eu não tenho nenhum poder da Ito, mano. Só que os poderes da Goma é bem fraquinho, você sabe disso, né? É, sim. Então... Eu tenho... Ó, eu tenho a Rune, tá ligado? Uhum. E eu não desbloqueei mais nenhum outro ataque da Rune, mas eu tenho a Rune. E da Ito ainda não tenho nada, literalmente nada. Não tenho nada. Nada, 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 nada mesmo da Ito. Nada. Caraca. A Rune me dá dano se encostar nela? Não. A Rune não. O que é forte pra... O que é o meu dano é a Ito. Entendeu? Ah, tá. É, então. O meu dano vem da Ito, mano. Não vem da... Não vem de qualquer outra coisa, não. Que doideira. Por isso que vai ser meio foda agora de... Se a gente atacar eles. Vamos ter que pegar maestria. Eu vou tentar chegar em maestria assim pra ver se eu desbloqueio alguma coisa da Ito enquanto eu tô procurando a vila. Recomendo vocês fazerem a mesma coisa, mano. Beleza. Eu vou atrás de uma vila, então. É, vamos formando e a gente se encontra com qualquer coisa, então. É, vamos formando e depois se alguém achar a vila primeiro, fala pro outro, tá ligado? E a gente pode se encontrar depois de um tempo. Ô, uma dica. Peguem os bagulho que tá no chão. Bom, pelo menos agora eu tenho um logia. Eu perdi uma coisa e ganhei outra. É. É. Eu não sei se é bem uma logia ou que merda é essa aqui, mas eu tô praticamente imortal, velho. Mano, se você ficar tão forte quanto antes, tipo, você vai ficar muito mais forte do mundo, É, eu vou ficar muito roubado, sim. Porque agora nada que dá dano sensei com Hakimi acerta. Eu não sei se eu tô mudando de fruta, tá ligado? Mas se for a junção da OP com a Ito, velho, é imortalidade praticamente. Vai ficar muito bom. É, então. É imortalidade praticamente. Bom, eu vou procurando aqui os bagulho. Vejo vocês logo, então. Beleza, eu vou procurar qualquer coisa, manda um Theo. É, qualquer coisa, manda um Theo. Beleza. Isso aí, mano, tamo junto. Beleza, galera. Então, estamos aqui no One Piece Villa, que agora é guerra. Eu não sei nada que tá acontecendo. Mas, enfim, família, eu sei que eu acabei de me perder. Eu acho, eu não faço ideia de onde eu tô. E eu tenho que ficar mais forte, o mais forte possível. Porque, cara, a Gomo, ela é a fruta mais forte da Adam. Porém, ela é a fruta mais difícil de se upar. Sim, galera, é muito difícil o Pagomo, mano. É muito, muito. Porque, se eu não me engano, é só no 100. Só na maestria 100 que eu vou liberar alguma transformação. Tipo, 100 a transformação em alguma é bem fraquinha. É bem fraquinha mesmo, tá ligado? Então, bom, vou ter que ficar mais forte. E é isso. Vou ter que farmar o máximo, cara. Farmar bastante mesmo. E torcer pra não encontrar ninguém na marinha, cara. Porque, se eu encontrar alguém na marinha, vai ser porrada, tá ligado? Vai ser muita porrada, mano. Mas, cara, tá difícil até de encontrar mob. Nessa Adam, os mobs ficam em lugares verdes, galera. Tipo, quando eu falo lugar verde, é aberto, plano, tá ligado? Pique onde a gente tava, véi. Só que a gente tem que achar uma vila, que vai ser algo bom. Ele nem pediu pra achar uma vila, então eu vou atrás da vila, tá ligado? Então, véi. Oxi, perdi o speed? Calma, minha raça aqui tá acabando. Ai, cara, um ruim, mano. É que eu me perco muito por aqui, véi. Que merda, véi. Ah, achei ali um capitão pirata, véi. Tá, capitão pirata, tu vai de base, véi. Falou, capitão... Nossa, é um monte. Nossa, que bênção, mano. Olha o tanto. Caraca, vai ser... Eu acho que derrotando esses bichos aqui, véi, talvez eu possa liberar minha... Alguma coisa, mano. Beleza. Foi fora. Tá fora aqui, capitão pirata. Nossa, vamos lá. Vamos lá, capitão pirata. O que eu vi é que eu peito o Jinbei, véi. Peitando o Jinbei vai ser ótimo, cara. Ah, galera, vocês comentam aí, mano. O máximo de coisa aí pra deixar o mais forte possível, galera. Tudo que vocês entenderam da Adam, vocês comentam, mano. Porque, cara, eu quero ajudar o meu time a ser o mais forte, véi. Se é um guerra, a gente vai ter que entrar pra ganhar, véi. Se é um guerra, vamos entrar pra ganhar. E essa é a parada, entendeu? Bom, eu já tô com 80 de HP, véi. Nossa, sabe o que eu tenho que fazer logo? Um hack da... Nossa, eu tenho que ir atrás logo de Doflamingo. Ou de boss, alguma coisa. Pra fazer meu hack, galera. Porque eu tenho que ter hack do armamento, hack da observação, tá ligado? Eu só confio se eu tiver com hack do armamento e da observação. Bom, minha recompensa tá subindo ali, véi. Vocês tão vendo. E tá bem tranquilo. Beleza. Derrota esse capitão marinha. Meu Deus, véi. Caraca, vamos. Aí. Derrotando aqui esse bicho. Caraca, véi. Eu tenho que achar Doflamingo. Nossa, tá bem lagadinho o servidor, mano. Tá, eu tenho que fazer a limpa. Mano, tem muitos, velho. Tem muitos, velho. Caraca. Pegar mais maestria. Chegar no 20 de... Nossa, tem um Rayling ali, véi. Eu não sei se eu consigo derrotar um Rayling, mano. Cara, eu acho que derrotar um Rayling não. Se eu tiver essa espada... É bom, mano. Eu fazer pelo menos espada. Uma triplo katana, igual que eu tinha, véi. Se tiver triplo katana, vai ser muito, velho. Mano, muito bom, mano. Mas o Tenso é que o Rayling tem mais vida do que o Doflamingo, mano. Eu acho, véi. Deixa eu ver o Rayling. Quanto de vida você tem, Rayling? Mostra pra mim. Ah, o Rayling... 5 mil. Eu acho que é o mesmo tempo... Do mesmo tempo que o Doflamingo, véi. Tenso é, galera. Eu já achei um Sabo. Já achei outro capitão aqui, véi. Minha espada tá quase acabando, mas eu não acho o vendedor, mano. Caraca, tá muito difícil achar vendedor, véi. Beleza, mano. Vai ser o esquema, mano. Outro capitão ali, eu vou derrotar tudo, véi. Porque... Meu Deus! Ah, Doflamingo, cara. Se eu tivesse a espada... Mas, na real, eu não sei se com só 100 de vida... E, bom, sem forma, eu consigo derrotar o Doflamingo com facilidade, né, véi? Isso daí eu não posso afirmar, mano. Mas, é. Se eu derrotar o Doflamingo, seria ótimo já, mano. Bom, aqui a Gomu não é uma ótima fruta pra farmar. A Gomu é uma das frutas mais difíceis de... Mano, uma das piores frutas de farm, tá ligado? Difícil de se upar, então... É, a Gomu tem seus altos e baixos, véi. Cara, eu quero ver quando eu usar tudo ali, mano. Minha recompensa tá lá em cima. E eu liberar a segunda marcha, véi. Porque se eu liberar a segunda marcha... O tenso é que a segunda marcha tira meu HP, tá ligado, família? Então, eu tenho que ter a segunda marcha... É... Eu tenho que ter a segunda marcha e o haki da observação, pelo menos, tá ligado? Porque não adianta nada ter só a segunda marcha. Beleza, vamos usar esse daqui. Vem ali. Ah, nice! Nice, 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 nice. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Beleza, mais um pack. Nice, mano. Será que eu já consigo comprar a espada Ema, véi? Se eu comprar a Ema, vai ser boa. A Ema, a Ado... Sei lá, mano. Caraca, se eu comprar a espada Ema, vai ser muito boa, véi. Bom, eu vou dar um passo à frente, tá ligado? Um passo muito à frente se eu comprar a espada Ema. Pera aí. Beleza, mais seis acumulados. Quanto é o 32. Quanto é a Ema, véi? Vamos ver quanto é a Ema. Calma, volta, volta. Espada Ema. Mano, é 30. Nice. Tenho a espada Ema, galera. Quero só ver o poder da Ema. Deixa eu ver. Ah! Ah, vou matar o vendedor. Ufa, fica vivo aí. Eu não quero te matar, não, vendedor. Fica vivo aí. Meu Deus, tem muito, bicho. Beleza? Falou, você vai de base. Boa. Cara, tem que conseguir o máximo de haki possível, véi. O bom é que a minha espada tá ficando com pilhagem, mano. Não sei porquê, velho. Não sei porquê tá com pilhagem, mas as espadas que eu pego, mano. Nossa, por que eu tô assim, velho? Eu nem tava na água, mano. Por que eu tô assim? Por que eu tô... Por que eu tô... Ah, mano, sério que isso daqui é mar, véi? E agora? Ah, mano. Tá, vou ter que arrumar algum jeito pra sair daqui. Beleza. Ai, véi. Mano, tem que arrumar algum jeito pra sair daqui. Beleza. Arrumar algum jeito, véi. Vamos. Beleza, peguei. Nice, saí. Saí do mar, saí do mar. Nossa, velho. Que bagulho ridículo, mano. Caraca, véi. Mano, como eu caí num negócio desse, véi? Tem que ser eu, né? Só eu pra cair num negócio desse, né, mano? Só eu, só eu, só eu caio nesses negócios, mano. Ninguém no mundo cai, véi. Só eu. Isso. Boa. Nice. Tá, tomar cuidado então pra acabar não caindo nessas coisas de novo, véi. Meu Deus do céu, mano. Enquanto eu tô aqui. É mais 15. Não vai dar pra juntar e fazer nada, véi. Mano, o bom é que aqui tá vindo bastante bicho, né, véi? Caraca. É. Cantar. Beleza. Eu não vou matar esse vendedor. Ele é o único que tem por aqui, então ele pode ser um escape, tá ligado? Ele sendo um escape é bem tranquilo, véi. Boa. Vamos usar essa espada aqui. Falou. E falou. Opa. Falou. Nice. Beleza. Plano ainda. Caraca, galera. Mano, vai ser treta, mano. Uou. Barba negra. Venha. Beleza, vai ser treta, família. Vai ser tretinha, mano. O que que é isso? Ah, dois vendedores, mano. Tá, vamos lá. Só porque tem dois. Quanto? Beleza. Mano, acho que eu vou ter que tentar derrotar um zoro, mano. Mano, eu vou spawnar o zoro e vou ver o quanto ele tem de vida, tá ligado, família? Vou spawnar o zoro e vou ver o quanto que ele tem de vida. Vamos? Vamos ver o quanto esse zoro tem de vida. Ah, beleza. Não sei onde foi o cartaz dele. Vamos ver o quanto esse zoro tem de vida. Ah, legal. Ah, ele tem só mil de vida, mano. Vamos ver se eu consigo derrotar ele. Nossa, mas com esse lag aqui é tenso. Beleza. Tá. O problema é se eles são os poderes dele. Tá. Exo, lorão. O problema é o poder da espada. Errou. Beleza. Tá, aqui pegou eu também. Boa. Tá, vamos aí. Cadê o zoro? Tô aqui, zoro. Vamos. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Que lag. Mano, tô com medo de morrer pro lag, velho. Meu Jesus. Tô tomando dano pra alguma coisa. Beleza. Comi. Realmente, se eu morrer pro lag, vai ser muito difícil. Meu Deus, o zoro tá quase morrendo. Pelo único que ele quase me matou, velho, também. Esse é o maior problema desses zoro, mano. Pera, 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 pera. Vamos, zoro. Aqui tem um drop bom. Ah, medo. Mano, meu medo é morrer pro lag, velho. Mano, eu vou fugir. Nossa, olha a vida dele. Meu Jesus, mano. Mano, meu medo é morrer pro lag, velho. Meu Jesus, velho. Cara, é agora. Tá. Mano, olha isso. O dano saindo ali. Não é preciso o zoro vai de base ali, mano? O que eu tô mudando? Ah, velho. Mano, olha isso, velho. Por isso que eu falei, mano. Olha isso, olha isso. Você viu? Mano, eu quase fui de base pro zoro, velho. E tipo, de bobeira. Mano, eu quase fui de base pro zoro de bobeira. Meu Deus do céu, mano. Beleza, então. Tá. Tomar muito cuidado, velho. Tem que tomar muito cuidado com esses lag, mano. Galera, eu tenho um mega problema. Eu tô lutando contra esse do flamingo aqui, só que ele quase me matou várias vezes, velho. E bom, eu não quero morrer. Vou perder minha fruta. Porém, ele tá bem meado, velho. Vamos ver. Aí, velho. Beleza. Boa, 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 boa. Nice. Nice, galera. Nice, 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 nice. Quatro, mano. Boa. Beleza, galera. Tamo ficando um pouco forte. Eu não consegui achar a vila. Eu não achei ninguém. Mas eu vou continuar upando. Tá ligado, família? Porque, mano, tem que upar, né, velho? Deixa eu ver aqui. Ah, ele dropou 22. Nice, velho. Bom, o bom é que eu vou conseguir aqui pegar minhas coisas. E vou ver se eu consigo pegar a espada. Oxi. Cara, eu vou me afastar. Eu não sei de quem é aquele nick. Então, eu vou me afastar, cara. Não é bom ficar perto de ninguém agora, tá ligado? Eu vou me afastar. Vou me afastar, velho. Porque se for algum marinheiro, mano. Eu vi algum nick, mas eu não sei de quem é. Se for de algum marinheiro, eu tô, tipo, muito lascado. Tipo, muito, 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 muito lascado mesmo. Então, vai ser o bom me afastar. Cara, eu acho que essa distância aqui tá boa, velho. O bom da Skypie é a velocidade, né, velho? Então, eu vou até reativar aqui, né? Só por... Maneza, por precaução. O bom é a velocidade, cara. Beleza. Eu vou ver se eu consigo. Se eu achasse um vendedor, seria uma benção, né? Mas aí também é pedir demais eu achar um vendedor. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir achar um vendedor. Mas então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou ver o quanto de dinheiro eu vou ter acumulado, velho. Porque dependendo, eu já faço a minha katana tripla, velho. E, tipo, isso já vai ajudar demais. Deixa eu ver aqui. Mano, quatro fragmentos aqui, velho. Que GG, mano. Vou pegar quatro, velho, acumulado. Ao total, eu tenho 35, velho. Bom, é achar um vendedor. Cara, depende... Achei, 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 achei um vendedor, achei um vendedor. Tá, é a Wado. Preciso dar a Wado agora. Menos o Wado. Quanto é? 15. Beleza. E a Sandai? Deixa eu ver aqui Sandai. Quanto é? 15 também. Beleza. Sandai, Wado. Boa. Agora eu vou estar lá. Caraca, mano. Triplo katana. Mano, primeiro dia de guerra eu estou com a triplo katana, velho. Que GG, mano. Caraca, velho. Tá, vai ser fazer esse daqui. Pô. Vou usar isso. E usar esse. Nice. Pronto, galera. Pronto, galera. Voltei a ser aquele espadachim que era temido, velho. Tô perdido? Tô. Mas eu sou espadachim temido. Mas é isso, rapaziada. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei, que isso daí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite. E comenta as coisas pra eu estar ficando cada vez mais forte aqui nesse Vila Guerra, beleza? Então é isso. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.